Felipe Massa ansioso para ver Lewis Hamilton pilotando na escuderia Ferrari. Temos portal informando que Carlos Sais e a equipe Mercedes não chegaram em um acordo sobre o contrato para a próxima temporada. E as faltas do circuito de Xangai, palco do grande prêmio da China, é uma preocupação para as equipes. Querem saber o porquê? Então se liga neste vídeo, pois vamos trazer as principais notícias do mundo da Fórmula 1 para vocês. E temos continuação sobre a novela do Carlos Sais na equipe Mercedes. Para quem não estava sabendo, na semana passada tivemos um jornal italiano afirmando que Carlos Sais teria assinado o contrato com a equipe Mercedes por duas temporadas. Mas até nesta segunda-feira não tivemos nada oficializado, mostrando então que tudo é apenas um rumor. Mas o portal GPBlog trouxe mais informações sobre essa possível negociação. De acordo com o portal, o contrato do Carlos Sais com a equipe Mercedes não foi assinado porque ambas as partes não chegaram a um acordo. É, Carlos Sais quer mais do que a Mercedes tem a oferecer. E não estou falando sobre um carro melhor não, mas sim sobre a duração do contrato. Carlos Sais tem um contrato de dois anos com a possibilidade de estender por mais um ano, totalizando em três anos. Já a equipe Mercedes ofereceu ao Carlos Sais um contrato de um ano com a possibilidade de prorrogação de mais um ano, ou seja, totalizando dois anos. Mas, essa prorrogação de mais um ano pode não acontecer. Então, garantido mesmo, Carlos Sais tem apenas um ano, de acordo com o portal. Se realmente for verdade essa negociação, é uma clara demonstração por parte da Mercedes que eles querem alguém temporariamente lá, alguém para tampar o buraco. Até o Kimi Antonelli estar preparado para ser piloto titular da equipe Mercedes. É, parece que a equipe Mercedes bota muita fé nesse Kimi Antonelli, hein? Mas, bom, parece que essa novela vai demorar mais um bom tempo para ser concluído. E, claro, assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Ponte F1. E o ex-piloto da escuderia Ferrari, o Felipe Massa, comentou sobre a ida do Lewis Hamilton para a equipe italiana em 2025. Lembrando que Felipe Massa já correu na escuderia Ferrari. Durante sua participação no talk show, Massa informou que mal pode esperar pela estreia de Lewis Hamilton na Ferrari. É, Felipe Massa está ansioso para ver Lewis Hamilton de vermelho. E ele acredita que teremos duelos interessantes entre o Charles Leclerc e o Lewis Hamilton na próxima temporada da Fórmula 1. Além disso, o Felipe Massa informou que Lewis Hamilton na escuderia Ferrari será muito bom para o esporte e definitivamente para o marketing da Fórmula 1. E aí, estão ansiosos para ver Lewis Hamilton pilotando na escuderia Ferrari na próxima temporada? Comentem embaixo. E aproveitando que estamos falando de Hamilton e da Ferrari, a loja parceira do Ponte F1, a Overtake Store, saiu na frente e já possui camiseta do Lewis Hamilton na escuderia Ferrari. E temos cupom de desconto. Comprando com o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e usando o cupom Ponte F1, vocês vão ganhar 10% de desconto. Mas calma, se você torce para outra equipe, lá tem várias camisetas que vocês podem escolher e é só utilizar o cupom Ponte F1 para garantir o seu desconto. Então, corre lá, compre antes que essas camisetas esgotem. E sem corridas da Fórmula 1 desde 2019, o Circuito Internacional de Xangai, palco do Grande Prêmio da China, passou por reforma para receber a corrida nesta temporada. E uma das novidades já é uma preocupação para as equipes. Os organizadores do Grande Prêmio da China tomaram medidas para reduzir o efeito do balsing, também conhecido como aqueles solavancos, os kicks, que os carros sofrem no asfalto. Isso é porque os novos carros com efeito solo são muito sensíveis à altura do solo para gerar carga aerodinâmica. E qualquer ondulação da pista pode ser uma grande dor de cabeça. Devido a isso, o asfalto do circuito sofreu uma série de intervenções, incluindo áreas em que o asfalto precisou ser trocado. Com isso, as equipes podem ter problemas de aderência com esse novo asfalto. E se chover então, aí teremos muita emoção. Ou não. Bom, eu espero que sim, né? Lembrando que na sexta-feira teremos apenas um treino livre e depois já temos a classificação curta que vai definir o grid de largada para a corrida e sprint. Então não vai ter muito tempo para a pista ficar emborrachada. E, já que estamos falando do Grande Prêmio da China, nessa segunda-feira já tivemos acesso às primeiras fotos direto do circuito de Xangai. E os equipamentos das equipes já começaram a chegar lá. As equipes ainda não começaram a montar os seus carros. Nas primeiras fotos, são mostrados que os equipamentos estão na reta de frente ao pitlane, só aguardando para serem levados para os boxes de cada equipe. E, claro, assim que tivermos as primeiras imagens das equipes montando os carros e as novidades, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Lembrando que aqui no Point F1 já temos os horários da corrida para vocês e você pode conferir clicando no card que eu vou deixar aqui em cima. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho